Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo, vamos falar com o nosso curso de Arduino. Nosso objetivo hoje do curso, da nossa aula, é exemplos práticos. Vamos trabalhar com os nossos dispositivos, que são os principais, que são atuadores e sensores. Então vamos lá, vamos para a nossa coisa principal, que é o nosso esquema de funcionamento do microcontrolador. E o microcontrolador, a principal função do microcontrolador, é responder aos sinais das portas, que chegam e saem, são as portas de I.U. Vamos agora recordar aqui como é que é o funcionamento dele. Ele tem o número 1 aqui, que é a fonte de energia, onde chega energia, que pode ser através de um cabo USB ou de uma bateria de 9 volts. Com isso, ele passa a poder alimentar os dispositivos, são atuadores e sensores, através de um alimentador de energia, que tem pinos para 5 volts, 3 volts, GND e outros pinos aqui. Então, a partir daqui, o que a gente faz? A gente conecta os dispositivos aqui, nesses pinos aqui. E aí ele vai alimentar o que? Ele vai alimentar o 4, ou um atuador ou um sensor. O atuador, o que ele faz? Ele recebe sinal, recebe sinal aqui do 3 das portas, porque a principal função são as portas. Ele pode receber sinal, tanto do analógico, das portas analógicas, como das portas digitais. Então, ele recebe aqui o sinal, para poder atuar. E o sensor, ele recebe também, pode receber das duas portas, e também enviar, que a principal função é enviar sinais de volta para o controlador. Então, o que o controlador faz? Ele fica lendo e lupa o tempo todo os sinais nas portas, se está chegando sinal, ou se eu vou mandar sinal para os atuadores. Lembrando que aqui a gente tem um processador, chamado aqui o ATmega328, que ele tem as memórias, as unidades aritmética e lógica, unidade de controle, que é muito parecida com o computador, o computador tem o processador, e temos as memórias onde são guardadas os programas. Certo? Então, aqui é o esquema principal, é o que você tem que sempre estar ligado, como é que você vai trabalhar. Então, vamos aqui. Quais são os elementos de rádio do nosso projetinho? Vamos trabalhar com a placa Arduino Uno, uma placa protoboard, que é para o nosso protótipo, com os nossos jumpers ou fios de ligações. Aqui o nosso atuador, que é um display de cristal líquido, de 16 colunas por duas linhas, com um módulo, que é esse módulo aqui que está, que vai fazer as conexões, que existe em display sem módulo. E aqui o nosso sensor, que é um atuador, aqui o nosso sensor de temperatura e umidade DHT11. Vamos agora para o nosso esquema. Nosso esquema, como é que nós faremos as conexões? Nós vamos, inicialmente, o principal é ligar o alimentador de energia nessas duas linhas aqui na protoboard, uma linha para os 5 volts e outra linha para o GND. Daqui nós vamos alimentar o atuador, está vendo aqui uma do GND e outra do VCC para os pinos aqui do atuador, que é o display. E aqui também os dois, um para o GND e outro VCC para o nosso sensor. Aí, o que é que fica faltando? Fica faltando nós ligarmos as portas, porque se a gente não ligar os nossos dispositivos às portas, o controlador não vai saber o que fazer. Então, nós temos aqui no atuador uma porta SDA, que está ligada no A4, na porta analógica A4, e a SCL, que está ligada na porta analógica A5, certo? E, no caso do sensor de temperatura e umidade, tem apenas uma porta que está ligada à porta analógica A1. A gente poderia trocar as portas? Poderia. Basta apenas, na hora de programar, designar qual é a porta que a gente está ligando. Tá bom? Bom, pessoal, inicialmente eu vou aqui mostrar as conexões que foram feitas. Saímos ali do projeto papel, fomos para o projeto físico mesmo. Então, nós temos aqui o cabo USB, que a gente vai ligar no computador, nossa protoboard, nosso sensor de imunidade de temperatura e nosso atuador. Tá certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele vai funcionar. O nosso, depois eu vou para o código, para explicar o código para vocês. Então, eu vou conectar. O que ele faz? Ele tem uma mensagem, o seu Arduino, bem-vindos, no atuador. Ele vai inicialmente fazer essa mensagem lá no setup, depois vai para o looping e aí vai começar a fazer a medição. Então, a conta 7 vezes já está fingindo a umidade e temperatura. Temperatura, unidade 65, temperatura 25 e 80. Certo? Então, é assim que vai funcionar nosso projeto. Ele vai medir a unidade e temperatura e mandar para o atuador, que é o display LCD, de duas linhas e 16 colunas. Tá bom? Então, vamos agora para a gente estudar o nosso código, entender o nosso código. Então, pessoal, aqui vamos para o nosso código, tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente, na maioria das vezes, a gente vai precisar, é para cada dispositivo, né? Ou seja, para cada atuador ou sensor, nós vamos precisar sempre da biblioteca dele, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que instalar as bibliotecas, né? Você está vendo aqui, ó, disponíveis, atualização disponível. Você clica aqui, ele vai atualizando as bibliotecas instaladas. Mas o que a gente normalmente deve fazer? É, quando for trabalhar com o dispositivo, né? Procurar lá no site oficial, tem duas opções. A gente pode procurar aqui, posso colocar aqui, ó, LCD, procurar a biblioteca Líquid Cristal, tá certo? E já está instalada, tá? Você vai, clica aqui e instala, tá certo? Como também, o DHT, ó, DHT, você procura o DHT11. DHT11, ó, sensor, também já está instalado, certo? Esse é o primeiro passo. Ah, instalei e na hora de compilar, não está reconhecendo a biblioteca. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá no site, no site do Arduino, tá? Ou, normalmente, você vai aqui no Google mesmo e vai colocar biblioteca, biblioteca, ó, DHT11 para Arduino, né? E, ó, aqui tem... O que você deve priorizar é aqui, ó, desse site aqui, www.raduino.cc, tá certo? Ele vai clicar aqui, ó, tá? Aí vem a documentação, papapá, aí você quer a library, você quer a biblioteca. Se você clica aqui, ó, ele vai abrir um... Ele vai baixar, ó, já baixou aqui, tá vendo? Tá baixando ela. Aí o que você pode fazer? Ah, eu ainda continuo aqui sem... 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 Dando erro de compilação. O que você vai fazer? Você vem aqui no sketch, incluir biblioteca, ó, adicionar biblioteca zip. Aí você clica aqui, vai lá na pasta, ó, a pasta aqui... A pasta downloads, ó, tá aqui, ó, DHT, né? Normalmente você vai fazer download e vai jogar para uma pasta biblioteca e vai ficar lá instalando, tá bom? E as mensagens de compilação são aqui embaixo, ó, tá? Compilando... Ele tá dando aqui, não tá declarado, um escopo... DHT pino 11, DHT ponto H, né? Então, aqui deu um erro. O que é que eu vou fazer? Normalmente esse tipo de erro é problema de biblioteca, certo? Então, eu vim lá aqui, né? Ajeitei lá a biblioteca, né? Atualizei as bibliotecas, né? E agora eu vou compilar. Tá compilando. Vamos ver se vai dar erro. Não deu erro, tá? Então, a partir do momento que não dá o erro, a gente vai carregar ele. Vou carregar, né? Vou carregar ele e testar ele, tá? Mas antes de carregar, vamos aqui estudar o código. Vamos aqui estudar o código. Vamos lá. Primeira parte. Então, para cada dispositivo, para cada sensor ou atuador, a gente normalmente, né? Na maioria das vezes, a gente tem que instalar uma biblioteca, tá? Então, instalamos a biblioteca. Tem que chamar ela aqui, ó. Include o nome da biblioteca, certo? E aí, você chama a função que tem lá. Esse LCD, ele tem um endereço e uns parâmetros que já vem fixos, que você não altera. Esse endereço, ele varia do tipo de linguagem, tá? De português, inglês, francês, tá? Então, isso aqui tem uma variaçãozinha, sim, do tipo de linguagem. Depois, a gente vem agora para incluir a biblioteca do sensor de temperatura e umidade. A gente coloca ela aqui, chama, dá um include ela. A gente coloca, chama aqui duas tipos de funções. Uma dizendo qual é o pino analógico, né? Diz o tipo, porque essa funçãozinha, ela trabalha para o DHT22 também, tá? Então, aqui chamamos, da mesma forma que eu chamei aqui a função, a gente chama aqui a função DHT, tá? Tá certo? Então, quando a gente for chamar agora qualquer função dela, a gente vai chamar LCD, ó, LCD ponto. Eu estou chamando dentro dessa função um outro, um comando begin. E aqui dentro do DHT, ó, eu estou chamando outro begin também, tá? Então, para a gente poder usar os comandos de cada tipo de dispositivo, a gente tem que também, a gente tem que ter, chamar, incluir, né? A biblioteca e chamar a função principal dela, da biblioteca. Incluir a biblioteca DHT e chamei a função principal. Então, vamos aqui. No setup, o que eu estou fazendo? Eu inicializei begin, comecei ele com o LCD com 16 colunas e duas linhas, poderia alterar aqui também, tá? A gente não vai mexer aqui. Chamei aqui antes, desculpa, chamei antes aqui a serial, que a gente utiliza a serial para poder verificar as informações. A gente pode testar ele pela serial, conferir as informações e depois ir mudando a programação, tá? Aí o que eu faço? Eu dou um blacklight alto, eu ligo, né? Digo cursor na posição 0 e jogo, posso dizer, ó, na coluna 0 e na linha 0. Tem linha 0 e linha 1, são duas linhas. Coloco o nome cursor do Arduino. E na linha, coluna 0 e linha 1, que é a segunda linha, coloco bem-vindos. Dou um tempo e fico acendendo e apagando, ó, um for sete vezes, tá? Que é uma história de repetição de sete vezes. Começando do zero até o seis, né? Que aí fica sete. Acabou o meu setup, né? Chamei e dei o big nos dois, vim aqui para o loop. O que eu vou fazer? Eu vou aqui usar uma variável float e h1 float para a umidade, com h1 e um t para a temperatura. E dou o read, read é umidade e read é temperatura, tá certo? Lembrando, ó, que, ó, que eu tô no pino 1, no pino, no pino A1, tá vendo? Que é para onde vai receber o sensor, né? E aí, o que eu faço? Eu tô perguntando aqui, se não chegou, né? Na verdade, se não tem informação correta, né? Um ou do outro, eu vou dizer que deu um erro, falha no sensor, tá? Se não... Vou corrigir aqui, eu gosto de fazer assim. Se não, aí não. Não teve falha, eu vou mostrar a umidade com h, tá vendo? E aí, olha só, eu jogo uma palavra, depois o valor daquela variável e depois termino, tá? Não dá pra... Tem algum... É complicado, ele dá probleminha se você juntar. Então, fazemos aqui, ó, esses três comandos para a informação, depois na linha 1, esses três comandos para a temperatura, assindo e apaga. E tô jogando na serial também, tá vendo? Aqui, ó, a umidade e a temperatura para eu poder conferir, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai compilar, recompilar e vamos testar com a serial, tá bom? Ó, se eu não tiver ele ligado, e não tiver com ele ligado, né? Vamos compilar aqui. Vou mostrar aqui o monitor, no serial. Ele tá dizendo que, primeiro, ele tem... Ele dá erro, né? Que ele precisa estar ligado na com, pra poder carregar. Então, vamos ligar aqui. Eu vou conectar ele, certo? E... Testar ele. Vou agora recarregar de novo. Carregando, vai dar o carregado. Carregado, e agora vamos aqui monitorar o serial. Testou. Serial. A gente tá dando aquele... Piscando sete vezes lá o LCD. E agora, ó, tá imprimindo, ó. Tá fazendo a leitura de tempos em tempos. A umidade... E temperatura. Então, tá funcionando. Tá? O... O sensor tá funcionando. E o... O serial tá mostrando a informação. Então, pessoal, nós finalizamos, então, né? Nesse projetinho, né? Lembrando que é importantíssimo a gente acertar as conexões aqui, né? Do atuador e do sensor. Seguir essas conexões aqui. Tá? E... Lembrar do microcontrolador do funcionamento. Sempre procurar entender. Saber o que tá fazendo. Eu tô ligando os meus dispositivos, tanto no alimentador de energia, como nas portas. Tá bom? Tá bom?